Entregador Função Nuvem do iFood está batendo o cabeça o tempo inteiro, perdendo todas as suas entregas. E hoje eu estou aqui com uma prova viva disso, que é o Marcelo Castelli. Daqui a pouco ele vai explicar o que está acontecendo com ele. Enquanto isso, eu vou deixar a introdução para vocês, que é o seguinte. A franquia OL está vindo por aí. Todo mundo sabe que vai ser franquia nas OLs, no lugar da OL tradicional. E a ideia era que começasse a tocar entregas para os entregadores da Função Nuvem. Mas já não vem acontecendo isso em todos os estados, onde eu converso com a galera, só toca para entregador OL. O entregador Nuvem continua batendo cabeça por aí, atrás de entregas, sem tocar nada e sem conseguir levar o sustento para casa. Muitos entregadores relatam que eles fazem entre 5, 8 a 10 entregas por dia. O que é pouco em comparação aos entregadores da Função OL, que fazem de 20 até 30 entregas por dia. Marcelo, você é a Função Nuvem do iFood. Como que está em Campo Grande, na tua área, para a Função Nuvem? Explica para a galera aqui. Fala, rapaziada. Primeiramente, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Então, Ralf, a situação está complicada demais. Eu tenho amigos que trabalham na OL, mas no meu caso eu sou nuvem. Entendeu? E tipo assim, a gente fica na rua trabalhando, demora a tocar demais. Eu já conversei com o meu amigo sobre isso. Eu disse, não, no meu toca rápido. Eu falo, porque você é OL. Entendeu? Corridinha fraca vem para a gente. Taxa ruim vem para a gente quando a gente trabalha na nuvem. Aprende isso. Você vai entrar de novo e já fica sabendo disso. As piores corridas vêm para a nuvem. Entendeu? Aí as OL, quem trabalha de OL fixo, vem as melhores para eles. E para a gente tocar uma agora, aí você tem que ligar outro aplicativo para complementar a renda. Porque se você só depender de nuvem, é muito complicado, cara. Entendeu? Depender do iFood. Só na função nuvem, tu vai chorar, irmão. A ideia é essa, ligar outros aplicativos, tentar fazer uma junção de entregas e se adaptar também a outros tipos de aplicativo para poder também fazer mais entregas e levar o sustento para a tua casa, porque está complicado. E já foi muito bom trabalhar de nuvem. Eu já trabalhei de nuvem dois anos atrás, entendeu? E, tipo assim, dá para fazer um dinheiro bacana na nuvem. Hoje eu não sei qual é a intenção deles, porque tem muita gente virando OL agora e a preferência deles estão totalmente para OL. E a nuvem está ficando de lado, está ficando esquecida. Batendo cabeça. As taxas, parece que eles estão diminuindo a taxa dos nuvem, para o pessoal falar, pô, o OL está ganhando bem, toca bastante corrida para OL, então eu vou virar OL também. Mas ali é uma prisão, pai. Quem trabalhou de OL, quem tem amigo de OL, sabe que ali é uma prisão, Ralf. Muitos deveres e poucos direitos. Então, ali no caso, os valores das entregas são até parecidos. Mas como toca mais entrega para o entregador OL e o entregador nuvem bate cabeça, aí é a impressão que dá. É a impressão que dá não, né? Com certeza o entregador OL acaba conseguindo fazer um valor maior. Tem muitos entregadores OLs pelo Brasil que também estão reclamando que não recebem muitas entregas. Mas, pelo menos aqui no meu estado do Rio de Janeiro, o entregador nuvem está batendo cabeça, rodando para cima e para baixo, muda de ponto para tentar tocar mais entregas e não consegue entrega o suficiente para levar o sustento para casa e vem reclamando demais sobre isso. No Rio de Janeiro, a cada 10 entregas que saem, 8 a 9 são para a função OL e sobra uma para o entregador nuvem. E ruim quando vem. E geralmente é que eles não pegaram ou chega para a gente de alguma forma ali, entendeu? E geralmente é ruim, entendeu? Então, olha só, para você que também foi bloqueado no iFood na função nuvem e não sabe como desbloquear, se liga nesse vídeo que eu vou deixar como sugestão. O Marcelo seguiu nossa sugestão, ele era bloqueado no iFood e agora não é mais. Se liga aqui, hein? Por isso que eu falei que eu trabalhava dois anos atrás no iFood, mas fui bloqueado. Você sabe quando o iFood te bloqueia e não fala porque te bloqueou, só aparece lá. Você faz mal uso da plataforma e fica por isso. Com as dicas do Ralf aqui, eu fui desbloqueado e hoje eu estou trabalhando. Infelizmente na nuvem, mas estou trabalhando aí, batendo cabeça. Então, se liga nos vídeos que a gente indica. Se não conhece o canal dele, Marcelo Castelli está na descrição desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Quem falou aqui foi o Ralf MT. Tamo junto. E acelera. Valeu. Valeu.